Na manhã de hoje, a Universidade Fevale e a Academia Brasileira de Ciências lançaram a Carta de Novo Hamburgo, o documento que é fruto das discussões do primeiro simpósio Água e Saúde Humana, promovido pelas duas instituições e tem como objetivo traçar propostas para a pesquisa científica brasileira sobre a complexidade do tema Água e Saúde, além de apresentar propostas de gestão de políticas públicas sobre a temática. Recebemos o professor Fernando Spilk, coordenador do mestrado e doutorado em qualidade ambiental da Fevale, que foi um dos organizadores deste evento que aconteceu desde segunda-feira, né professor? Desde segunda pela manhã tivemos apresentações, discussões extremamente ricas. O evento teve a tônica dos eventos normalmente promovidos pela Academia Brasileira de Ciências, os quais a gente tem participado também em outros locais e a Fevale dessa vez teve essa honra de promover, co-promover esse evento. Então a gente teve todas as apresentações acadêmicas e depois uma discussão muito rica com o público, com a sociedade que estava presente, os representantes e chegamos a resultados muito interessantes. Na sexta-feira você veio aqui para então divulgar o simpósio e também convidar gestores públicos, além de todas as pessoas interessadas pela temática. Como foi essa receptividade? Como foi a procura deste público, dos gestores, que é realmente quem nos preocupa, né? Se eles estão realmente interessados nessa questão? O interesse foi grande, a gente teve representantes da Corsã, a gente teve representantes da Sabesp, equivalente à nossa companhia estadual, a Corsã, o pessoal de São Paulo veio, nós tivemos o pessoal da nossa vigilância sanitária daqui, das cidades da região, tivemos o pessoal das companhias de saneamento também na plateia, participando ativamente dos debates, foi muito interessante e eu penso que realmente a gente conseguiu nesse sentido atingir esse gol, esse objetivo que era ter uma conversa bastante próxima entre a academia e os gestores públicos, né? Eu acho que isso foi alcançado. O secretário Kleber Prodanov também esteve representando? O secretário Kleber esteve nos prestigiando, né, em nome da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, assim como ele, autoridades da própria universidade, outras autoridades da Academia Brasileira de Ciência também tiveram presentes. Professor, essa carta de Novo Hamburgo, o que é este documento? Quando nós começamos o evento, a ideia sempre é produzir documentos que possam alertar, seja as agências de fomento à pesquisa, as autoridades ligadas àquele tema do evento, ou a sociedade, de alguma forma, para traçar um resumo do que aconteceu. Quando há, nitidamente no evento, algo que tem um impacto muito grande para a sociedade, que deve alcançar o status de um marco que vai funcionar depois, como base para novas pesquisas, novas atitudes, novas ferramentas de gestão, normalmente a academia, então, o grupo de recursos hídricos se dedica à confecção de uma carta, e normalmente nomeia essa carta pela cidade. Então, essa carta de Novo Hamburgo coloca Fevale, Novo Hamburgo no mapa, ratifica essa relação que nós já temos com a Academia Brasileira, e o que que traz a carta? A carta traz recados muito importantes, direcionamentos coletados durante, a partir dos resultados e questões que nós discutimos, recados que vão tanto para a academia, para os pesquisadores, quanto vão para os gestores públicos, quanto vão para aqueles que vão definir prioridades dentro do país. E o que ela tem de novo é, todas as cartas até hoje editadas nesses eventos pela Academia Brasileira de Ciências se relacionavam à água no seu contexto mais geral. Dessa vez, é a primeira vez, e nasceu aqui em Novo Hamburgo, é um orgulho para a nossa cidade, para essa universidade, para essa comunidade, nasceu aqui a carta que dá o direcionamento da academia, do grupo de recursos hídricos, para a questão de água e saúde, que agora passa a ser uma prioridade também desse grupo. Professor, diversos pesquisadores, os palestrantes, foram pessoas renomadas também, dentro da pesquisa, com essa temática, e esses direcionamentos partiram deles, ou também de quem estava lá para prestigiar o evento, enfim, para participar? A coisa mais interessante é que, assim como nós tivemos pesquisadores da França, pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, das universidades vizinhas, da própria FEVALI, trazendo sugestões, nós tivemos a participação, e a participação do público foi absolutamente fantástica. Trazendo, de repente, as preocupações também, né? Exatamente, mas nos orgulhou o nível do questionamento, da razoabilidade, principalmente dos nossos alunos. Os nossos alunos, eu diria que deram uma contribuição espetacular durante o evento, com os questionamentos, com as sugestões, então realmente foi muito gratificante, assim, ver a maturidade que a universidade conseguiu alcançar nesse sentido, assim, pelo menos nesse tema, como a gente chegou longe já. E agora com esse documento tão importante, então, cheio de questionamentos e talvez até de respostas, né, professor? Quem sabe, é. O que vai ser feito? Esse documento, então, é direcionado para as autoridades, tanto as autoridades do setor público que lidam diretamente com a questão água, de gestão de água, de gestão de recurso hídrico, quanto para o Ministério de Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Agricultura, o próprio restante do contexto da academia, a Academia Brasileira de Medicina recebe isso, e todos começam a trabalhar, as agências de fomento que financiam a pesquisa, todos começam a trabalhar ao redor dessa situação. E um outro desdobramento que também nós vamos tentar, que é o final da versão definitiva, que deve sair logo desse documento, é que vai prever a realização de uma grande reunião, esperamos nós aqui em Novo Hamburgo, aqui na Fevale, que reúna todos os secretários de Estado da Saúde, do Meio Ambiente e de Ciência e Tecnologia, para demonstrar que esse realmente é um tema que deve ser enfrentado de forma integrada por todas essas pastas, em cada estado, para que a gente realmente mude a situação das doenças de veiculação hídrica no Brasil. O esboço, então, desse documento foi feito hoje? O esboço desse documento está praticamente pronto nesse momento. Ele foi feito com uma parceria, com a assinatura e a contribuição de todos que estavam presentes. É um documento muito rico e que está apenas agora na sua fase de revisão. A gente deve divulgá-lo aí nas próximas horas, nos próximos dias, mas parte dele já vai estar divulgado amanhã nos principais canais de imprensa aqui da região. Tá certo, professor. Então, muito obrigada. Parabéns, em primeiro lugar, pela iniciativa também do curso de pós-graduação. Nós que agradecemos. E a TV Fevale, que se fez presente, e a toda o colegiado da universidade, que nos deu muito apoio. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente novamente. Obrigado.